Olá, eu sou Zeca Colares, sou músico, instrumentista, compositor e um eterno apaixonado pela cultura popular brasileira. E hoje estou aqui para falar para vocês de um instrumento que eu acredito que seja a grande bandeira das manifestações populares desse país, que é a viola caipira. Esse instrumento que tem origem portuguesa e o seu primeiro registro histórico data do século XI. Quer dizer que nós temos aí no mínimo mil anos de convivência com esse instrumento. Acreditamos que ele tenha chegado aqui no Brasil junto com os primeiros portugueses, se espalhando por todo o território nacional, ganhando formatos diferentes na construção, afinações que são mais de 35 afinações diferentes catalogadas e também o sotaque diferente. A única coisa que o instrumento tem em comum de todas essas variações são a quantidade de cordas, são dez cordas organizadas em pares, são cinco pares, e o gosto que o povo tem e a forma que esse instrumento é usado dentro das manifestações populares. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist com os maiores nomes da viola caipira brasileira para você pesquisar, fazer uma boa audição e, quem sabe, até tornar um violeiro, uma violeira, apreciando cada vez mais esse instrumento que é tão querido pelo povo brasileiro. Boa audição, boa pesquisa e até breve! Boa audição, boa pesquisa e até breve!